MÚSICA 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 Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olá, meus amores. Estamos aqui mais uma vez para falar do Evangelho de Cristo. E hoje vamos falar da segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. O que Jesus quis dizer com pobres de espírito? Será que ele quis dizer pessoas menos capazes? Menos inteligentes? Não. Jesus quis dizer com pobres de espírito, os humildes, aqueles que seguem com fé, com obediência, as leis de Deus, porque são as leis universais. Jesus estava querendo dizer que entrarão no reino dos céus aqueles que forem simples, que tivessem a simplicidade de coração. porque existem muitos que são orgulhosos, que creem ser mais fortes do que Deus, que creem poder tudo e não creem na providência divina, naquilo que Deus faz em nossas vidas. não reconhece o poder de Deus, não por falta de capacidade, mas por orgulho, por não admitir que algo, nem ninguém, nem nenhuma força, possa ser superior a eles. Mas, essas pessoas orgulhosas, além de não crerem na providência divina, naquilo que acontece nas suas vidas por conta da bondade divina, eles ainda riem dos que acreditam. São risos de desdém, desdenhar, quer dizer, menosprezar, por conta do seu orgulho e chamam essas pessoas de pobres de espírito. Só que pobres de espírito não é isso. É justamente o contrário. Quando Jesus se refere aos pobres de espírito, ele se refere aos simples de coração, aos humildes de espírito. Eles, sim, entrarão no reino dos céus. Jesus veio pregar as máximas de Deus. E Deus, que é justo, receberá aquele que foi obediente, que foi humilde, simples, de espírito, de uma forma especial. Ele não pode receber aqueles que não creem da mesma forma, ser injusto, embora Deus ame a todos. Mas, prefere o ignorante que seja simples e humilde do que o sábio que seja orgulhoso. porque simplicidade é sinal de sabedoria. Bom, espero que vocês tenham entendido o que a gente conversou. Possam refletir como sempre. Possam crescer sendo pessoas simples e humildes. Ser humilde não é se humilhar, não é se prestar a tudo. Mas, saber que existe uma força maior que é Deus e que está sempre do nosso lado, apoiando os nossos passos desde que eles sejam corretos, nos seguindo, nos orientando. Então, que a gente possa sempre refletir sobre isso, principalmente as crianças, para crescerem dessa forma. Pobres de espírito, mas ricos, muito ricos de valores morais e de amor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau, Legenda por Sônia Ruberti